O mundo animal já é bem conhecido de modo geral, mas sempre tem uma nova espécie a ser descoberta, e a minha missão aqui é sempre falar sobre ela. No vídeo de hoje eu trago informações sobre o porquinho da Índia peruano. Mas calma lá que antes eu só quero te fazer aquele lembrete de sempre de se inscrever aqui no canal, também aproveita e deixa o seu like, é algo simples, é muito rapidinho e faz toda a diferença aqui pra gente. Feito isso, vamos pro vídeo de hoje! O porquinho da Índia peruano é um animal fofo, e de modo singular ele é marcado por cerca dos seus 27 cm e pouco mais de 1 kg, podendo haver algumas variações na sua estatura, que no geral não é superior a esses dados. Ele é bem parecido com o porquinho da Índia que a gente já conhece normalmente, mas sua grande particularidade está no pelo, que é marcado por um comprimento que pode atingir até 50 cm e os seus fios são lisos e hidratados a ponto de nos causar inveja. A cor do seu pelo pode mudar em muitos casos, mas se tem algo que não muda quando falamos de porquinho da Índia peruana, é a sua tranquilidade, a sua personalidade dócil e também a sua facilidade em ser sociável. Mesmo que você tenha crianças em casa, porém é preciso ter um pouco de paciência nesse processo de adaptação, caso você deseje tê-lo como pet. Além da necessidade de ter calma ao longo desse processo de adaptação do pet, é preciso também terem visto os cuidados necessários com ele, já que se trata aí de uma espécie pouco conhecida e claro como todas as outras, possui as suas particularidades e as suas necessidades. O primeiro ponto é que esse animal não costuma viver bem enquanto estão sozinhos, sendo interessante você ter pelo menos dois deles para um fazer a companhia para o outro e também disponibilizar um tempinho para dar atenção ao seu bichinho, o que pode tornar isso muito mais divertido e muito mais prazeroso para ambas as partes. Há também rações específicas para a espécie, mas não há problema algum você complementar a dieta dele com folhas como folhas de couve e frutas como banana. O local onde deixar o bichinho também é essencial e deve ser pensado antes mesmo de buscá-lo. Isso porque eles precisam de um espaço que eles se sintam calmos e confortáveis, sendo interessante apostar em gaiolas maiores, bem mais extensas, mesmo sabendo que eles também podem gostar de ter um tempo fora dela. Revestir a gaiola na parte inferior também é essencial, pois a parte gradeada pode prender nas pequenas patas ocasionando lesões graves ao seu bichinho e não é isso que a gente quer, né? Temos que cuidar desse animalzinho. Agora me conta aqui nos comentários se você já teve um animalzinho desse, ou se você tem vontade de ter, ou se você criou vontade de ter depois desse vídeo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha conhecido ainda mais sobre essa espécie que é linda. E por fim, é claro, eu quero me despedir de você com aquele desejo de te ter aqui mais vezes, por isso não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!